Isso tudo começou como um hobby, no fundo, no fundo, eu sentia que eu precisava vibrar a música, eu precisava entender a música, mas isso não é trabalhar com música, isso não é viver de música, isso é você se dedicar um pouco para tentar entender ela, é um novo conhecimento, é um novo estudo, mas isso não baseia nada profissionalmente. Bom, falar um pouquinho sobre mim, sobre o porquê de criar música, de querer viver sobre música, eu fiz já algumas analogias em relação a tudo isso e cheguei à conclusão de que tem muita coisa ainda para eu aprender, e, claro, sempre vai ter coisa para a gente aprender, sempre vai ter coisa para a gente renovar mentalmente, psicologicamente, teoricamente, mas em relação à própria música mesmo, meu desenvolvimento como profissional ainda está em um grande processo de aprendizagem, e eu acredito que percebi que a música tem muito mais a oferecer do que qualquer outro aspecto, qualquer outra vertente que eu queira seguir da arte, sabe? A música, ela é muito rica, ela tem tantos detalhes, tantas nuances, são tantos aprendizados diferentes uns dos outros que isso me fascina, isso me prende, isso me move, e eu acho que a arte, além de tudo isso, a música como arte, ela transforma tudo no ser, tudo, 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 assim, não existe uma coisa que fique intacta a partir do momento que você coloca a música ali presente no seu dia a dia. Eu passei muito tempo pensando o que significava música, o que significava essa expressão, e eu acho que tem conceitos que a gente nem permeia do significado real, sabe? A música está fora da razão, e eu acho que isso também é algo tentador o suficiente conseguir te deixar fora dos eixos, sabe? Tentando entender alguma coisa que não tem uma real compreensão, é um sentimento, não é um fato.